O que é o Moutum? A questão dessa mudança se deve ao fato de que o estado do Paraná, a partir do momento que a gente se formou, nós tínhamos poucas oportunidades. Nós vemos no Mato Grosso uma oportunidade de crescimento. Então isso que nos baseou, vindo aqui, trabalhamos um ano e vimos que tinha possibilidade de nós termos progresso na nossa profissão, bem como hoje na nossa atividade de empresário. Então isso é o que nos motivou a continuar aqui, investindo aqui, trabalhando aqui, ter nossos filhos aqui e defendendo nossos interesses também. Juscelino, nós entrevistamos diversos empresários com mais desse segmento possível. E seu nome e a empresa rural, há seis anos no mercado, foi citado com muito carinho e respeito. Qual que seria o segredo do sucesso da tua empresa, não só aqui, mas para os agricultores da região? Eu até fico lisonjeado por essa sua colocação, mas o que a gente procura fazer é trabalhar com a certa honestidade e respeitando o agricultor, principalmente no que tange a questão da produção. Então o que a gente procura fazer é justamente isso, tratar com honestidade e sempre trabalhando assim de olhos firmes para a frente, procurando o melhor para eles e também para a massa. A Rural, hoje, como que ela atua no mercado? Que tipo de serviço ela oferece além da qualidade do produto? É, nós estamos trabalhando hoje com, além de consultoria técnica, a gente faz projetos, comercializando sementes, químicos, mas nós estamos agora voltando às nossas origens, né? Não é mais trabalhar mais focado assim, com outros produtos, com outros serviços, então conforme o mercado está andando, a gente está procurando também se adequar às mudanças do mercado. Então algumas mudanças vão ocorrer, principalmente esse ano, na nossa empresa. Esse vai ser o projeto de 2010, onde estruturar mais novidades? Reestruturar, voltar às origens, voltar ao foco, principalmente o que a gente tem visto hoje é a falta de, assim, de assessoria técnica, né? Para os produtores que estão sentindo muito, a gente viu esse ano aí que houve uma queda na produtividade, não só em função da falta de assistência, em função de clima, de outros entrepéritos que aconteceu. Mas, basicamente, a gente vai focar bastante, assim, em consultoria e assistência técnica. E o que você fala sobre a Copa do Mundo? O que seria, o que você espera desse grande evento, maior evento do planeta, que seria a Copa do Mundo? O que você espera em relação a 2014, subservir em Cuiabá? Eu acredito que vá mudar muita coisa, principalmente para o povo de Cuiabá, né? Principalmente o que fala-se, assim, em infraestrutura, né? Que vão ter que se melhorar estradas, vão ter que melhorar os hotéis, vão ter que se melhorar os acessos, vão ter que ser melhorado várias coisas que a gente não sabe que podem ser mudadas. Mas, enfim, os investimentos que serão feitos, certamente, atingirão o treinamento do cidadão, principalmente o cidadão do Cuiabá. E espero que isso ocorra, de fato, e que as pessoas responsáveis sejam responsáveis por aquilo que fizeram. Então, tomara que isso gere muito prosperidade no povo de Cuiabá. E, baseado em tudo o que aconteceu contigo, no seu sucesso, valeu a pena se o seu primeirismo só permanece em Lávão Tum? Tudo o que acontece é difícil de avaliar o que acontece com a gente, mas... O seu primeirismo só vindo para cá? Eu acredito que, se eu tivesse onde eu estava, no Paraná, na minha cidade, no Paraná, certamente, posso prever o que poderia ter acontecido. Mas o que me aconteceu aqui, no ar, não foi para mim, estou de... Tendo um satisfeito, uma família muito boa, com os amigos perfeitos, com certo respeito, passando dificuldades, tendo dificuldades, mas tendo sempre a esperança de pedir amanhã a ver se melhor. Que mensagem de utenino você daria para os jovens pela sua vida e sua experiência para aquele que você fez melhor? É difícil. Eu acredito que o jovem, hoje, o que a gente tem observado muito é a questão de drogas. Nós temos uma proliferação grande, mesmo no nosso município, aí estamos vendo várias apreensões, de cocaína, maconha. Então, que a pessoa se dedique, estude, não se entregue a vícios e, principalmente, a respeito à sua família e seja uma pessoa decente. Que reivindicação você faria junto ao governador que viesse investindo na cidade, que melhorasse melhor a vida do cidadão do município? Como nós estamos no segmento agrícola, a gente sempre procura tentar puxar a sardinha para o seu lado. Mas eu acredito que, principalmente, as estradas vicinais, a nossa logística, estradas, se fizesse isso, já estaria muito bom. Saúde, educação, habitação, isso aí, com o tempo, virá. Mas, se nós tivermos uma logística boa, certamente de tudo isso aí é uma consequência das demais. Habitação, saúde, isso aí virá de acordo com o público na logística. Aguentou a minha vida hoje. Para mim, vir aqui, cheguei aqui só com um carrinho e uma mala. Hoje, também tenho um carrinho e uma mala, mas... Para mim, ela que me deu a oportunidade de crescer. Sei o que eu sou, se eu não sou muito, sou pouco, mas acredito que foi ela que me deu a oportunidade e eu só tenho que agradecer, não só ao povo de Nova Iorque, mas, principalmente, a vida que eu tenho a minha vida. O que eu tenho que agradecer é agradecer a Deus, principalmente a Deus, por ter me dado essa oportunidade. E a minha família, que sempre me apoiou, em todos os momentos, nas afinidades, nas alegrias, nas tristezas. E aí Obrigado.